O balanço da Operação Semana Santa realizada pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que o índice de acidentes com feridos reduziu este ano. Só que mesmo assim, o objetivo da operação não foi alcançado, o de evitar óbitos. Em 2015, foram registrados, na Semana Santa, 15 acidentes com 7 feridos e nenhuma morte. Já agora, em 2016, a PRF contabilizou 6 acidentes com 4 feridos e 1 morte. O acidente mais grave aconteceu neste ponto da BR-101, perímetro urbano de Linhares, na noite da última sexta-feira. Um casal que seguia de moto aqui pela pista central, bateu contra este poste. Maria da Ajuda da Silva Santos, de 27 anos, morreu no local. Já o condutor da moto, Adenilson de Jesus, foi levado para o Hospital Geral de Linhares, em estado grave. Só confirma as nossas estatísticas, onde a gente tem informação que o perímetro urbano da cidade de Linhares e o perímetro urbano da cidade de São Mateus são os mais críticos aqui do norte do estado, inclusive figuram periodicamente nas estatísticas a nível nacional. Nós trabalhamos justamente para evitar isso, mas infelizmente teve esse acidente. Além desse acidente envolvendo moto, outros acontecem diariamente. Segundo o inspetor, todos com grau de gravidade elevado. Os motociclistas, devido a própria característica do veículo, normalmente já tem vítima. Teve acidente com motocicleta, já tem vítima. Então a quantidade sempre é maior de motocicleta, tanto ano passado como esse ano, e vai sempre continuar sendo maior. Durante a Operação Semana Santa, que teve início às zero horas de quinta-feira e término à meia-noite de domingo, a Polícia Rodoviária Federal aplicou um total de 225 multas em um trecho de 200 quilômetros. O excesso de velocidade, com mais de 1.500 imagens feitas aí, e a ultrapassagem devida continua ainda sendo as duas principais infrações. Tivemos também a embriaguez, onde foram presos três pessoas, falta de uso de cinto de segurança, falta de cadeirinha, duas multas foram feitas. Mas as principais são o excesso de velocidade e a ultrapassagem devida.